No bairro Esperança, em Conselheiro Pena, um rapaz de 23 anos foi preso dentro de uma pizzaria. Ué, por quê? Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito cometeu ao menos seis furtos a estabelecimentos comerciais e residenciais. Ó, ó! Os crimes foram cometidos durante os últimos dias. De acordo com a polícia militar, foi possível identificar o homem pelas imagens do circuito interno de câmara de segurança. Mas, ele também furtou pertences de moradores da rua. Olha só! É, foram apreendidos uma furadeira. Tira aí, Panterinha. Deixa eu ver o que tá lá na mesa. Uma furadeira. Uma não, né? Ah, não. É, uma furadeira, uma parafusadeira. Um litro de uísque. O que é isso? Uísque? É bebida? Uma caixa com várias brocas. Quase R$ 72,00 em moedas. E um saco plástico com fios de rede elétrica. Ih! Meu Deus do céu! Pode voltar a frase lá, Pantera. Ali estão os guerreiros que acompanharam, né? Viram a imagem dele no circuito de segurança e falaram. Ah, já sei de quem se trata. Né? Aí foram em cima. É, como é que pode? É. É.